Bom, eu estava sonhando em fazer alguma coisa com realidade virtual já tinha alguns meses. Quando aconteceu a tragédia de Mariana, e eu vi muitas fotos e textos e fotos e textos e tal, eu achei traumático, grande, um crime, e eu falei, puta, esse é o lugar onde talvez eu pudesse levar as pessoas para vivenciar essa tragédia. Porque você está dentro da história, você não observa a história de fora. Como você está me olhando aqui, eu estou de um lado da tela, você está desse outro lado aí. Agora, a hora que você põe o óculos da realidade virtual, você põe esse óculos e você está dentro da cena. Talvez as fotos, os vídeos e os textos não sejam suficientes para transmitir um pouco desse horror que foi e principalmente narrar esse aspecto humano dos moradores. Muito se falou da tragédia, do Rio Doce, dos danos ambientais que foram gigantescos, continuarão por décadas. Mas e o ser humano que morava ali e foi privado da sua residência, das suas memórias, tudo foi lavado? Onde está esse cara? Em que ponto esse cara entra na história? E isso agora está ficando muito claro. Eles estão muito tristes, muito tristes, muito tristes, e não há dinheiro que pague essa tragédia. Não é um crime sem explicação, né? Quer dizer, tem explicação. Precisamos encontrar os culpados e polí-los. Não é um crime sem explicação.